O torcedor corinthiano é totalmente diferente. Ele vive aquilo com uma intensidade, até tem uma bandeira dos gaviões, antiga, não sei se eles ainda levam ao estádio, que é Corinthians, o meu mundo é você. E essa é a impressão mesmo, parece que o cara acorda respirando, vai dormir, a vida dele é Corinthians. Não dá pra você nivelar o que foi melhor pra mim, foi o nascimento do meu filho de eu ver o Corinthians campeão, não dá, é Corinthians, mano. O corinthiano é maloqueiro, sofredor, tá ligado, e consegue tudo aos 45, 47 e às vezes só quando o juiz apita a gente consegue, antes do juiz apitar a gente consegue o que nós queremos, pode existir nunca. E esse é o ingresso da partida. E eu guardo até hoje isso, mano. Espero que meus filhos contem pros meus netes, pros meus bisnetes, que vai ficar na história que o pai, o avô, o tataravô estava lá na invasão do Japão. Eu falei, mano, vamos aí, tô indo pro Japão, tô indo pra final, não quero saber da semifinal. Eles vão sempre lembrar desse movimento, dessa massa invadindo o país deles. Eu acho impressionante você meter 70 mil pessoas num estádio torcendo pro Corinthians, numa outra cidade a 400 quilômetros. É marcante, tanto que tá na história do futebol brasileiro. Agora, no Japão não tinha mistura, era corinthiano. O cara que foi é porque corinthiano até a medula. Tomou conta de Tóquio, né, pelo menos daquela região de Tóquio em que a gente estava. Por isso que sempre que possível, que eu entrava em campo e olhava a torcida, eu falei, meu, eu preciso retribuir de alguma maneira. A pressão, ela aumenta, ao mesmo tempo que a coragem aumenta. É porque você parece que tá em casa, você se sente acolhido pelos seus entes queridos. O Corinthians é sempre maior. Maior em número de torcidas, maior em fanatismo, maior em paixão, maior em tudo. Agora, o Corinthians fica muito maior ainda nos grandes momentos. Sejam os grandes momentos de adversidade, sejam os grandes momentos de glória. Você falar invasão corintiana, sei lá, já não é mais uma palavra que dá um impacto tão grande, né? Porque o torcedor Corinthians, ele tá acostumado com isso. Dificilmente ele é uma minoria em algum lugar. Começou em 76, né? Não tinha jeito. Só de São Paulo era a população do Rio. Ocupamos tudo lá. Brasil! 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 Eu quero ir num bar assim, eu falo, eu também sou de São Paulo, como que eu vou saber? Nos anos 76 eu me recordo, eu aproveitei, a agência que eu trabalhava era a DPZ, ela também tinha escritório no Rio de Janeiro, então eu fui um dia antes para trabalhar. Eu me recordo que não eram só os corinthianos do estádio, nem os corinthianos nas ruas. Eu fiquei no Rio de Janeiro, depois do jogo, e o bar mais badalado do Rio de Janeiro era um lugar no Leblon chamado Antônios, frequentado pela intelectualidade carioca, o pessoal da moda, eu tinha uns amigos. E quando eu cheguei no Antônios, eu estava lotado de corinthianos também. E aquela invasão, aquele mundo de gente no Maracanã, que depois a gente teve acesso por imagens, hoje mais recentemente pelo YouTube, mas na época foi um espetáculo, só se falava daquela invasão. Em 76 tem o flash do jogo transmitido por várias televisões, inclusive a TV Gazeta e o Zé Italiano, que era corinthianíssimo. Senhores, o grande jogo iniciado. Eba, Pintinho, entrada perigosa, bem no corte, Moisés. Metade era do Corinthians e metade do Fluminense, porque se uniu a torcida do Vasco e do Flamengo contra o Fluminense. E o pessoal que foi daqui, tá louco. Mas eu lembro, como se fosse hoje, eu assisti o jogo na televisão, eu lembro dos pênaltis, do dilúvio que o cara no Maracanã, o Russo fazendo aquele gol de puxeta, o Russo que não fazia gol, depois mandando beijinho pra torcida. O impacto do time do Corinthians, quando eles entraram no Maracanã, o impacto do time do Fluminense, que tecnicamente tinha um time, até como de costume, né, na história do Corinthians, o time do Fluminense era muito melhor que o do Corinthians. Uma chuva, choveu, choveu a tarde toda. E a hora que foi pros pênaltis, e aquela chuva, parece que aumentou a chuva ainda. Eu não sei o que eu fiz, porque eu fiquei atrás do gol do Tobias, na hora do pênaltis. Eu entrei dentro do Maracanã. E o Tobias fala até hoje, ah, o filho ia ficar me cobrando, pega esse, pega esse, pega esse. E o Tobias pegou três pênaltis. Gol! O Corinthians está classificado! É, esse rádio aqui é pra você dividir com o Tobias. Porque eu acho que o apoio que nós recebemos... É um negócio falado com o... Em 2000, graças a Deus, eu pude ir. Foi, assim, uma coisa, assim, também surreal. Ela pode não ter o valor pros outros torcedores, mas pro corintiano que foi naquele dia, é, assim, fora do comum. O impacto já foi em Congonhas, né? Pô, se eu chegava em Congonhas, você falava, caramba, parece que eu tô no Pacaembu, cara. Os caras chegando em bandeira. Foi um clima tenso, porque é uma torcida rival, né? Então, pra chegar no Rio, foi uma experiência completamente diferente. O jogo, se me engano, acho que era às oito da noite, seis da tarde, alguma coisa assim. E foi o dia inteiro, um sol de rachar. Eu lembro que eu não cheguei nem a comer. Eu só gastava dinheiro tomando água de coco. Aquela coisa de mostrar presença, gritar pro mundo, dizendo, eu sou corintiano, eu estou chegando no Rio de Janeiro. Muito prazer. O caminho que nós fizemos do nosso hotel até o estádio foi uma coisa também de impressionar mesmo. Só quem viveu aqui e lá pra saber o que foi, né? E todo o nosso trajeto, torcedor do Corinthians, lotado, incentivando, mandando mensagem positiva. Quando nós chegamos na porta do Maracanã, também já começa a ver aquele mar de corintianos, né? Que eles fazem aquela divisão de torcida pra não se cruzar, tudo. Foi demais. Agora, entrar no Maracanã, que é um estádio mítico, né? Pra qualquer jogador, pra qualquer torcedor, ter a possibilidade de jogar o Mundial e olhar nas arquibancadas e olhar aquela torcida do jeito que foi, foi diferente, realmente. Eu sempre falo dessa época, eu acabo ficando meio emotivo também, porque foi um momento muito legal da minha vida. A invasão de 2000, ela tinha uma outra característica que eu acho a mais marcante de todas. Me impressionou muito, porque foi na invasão de 2000 que foi criado o grito Todo Poderoso Timão. Todo Poderoso Timão! Todo Poderoso Timão! E aquele grito foi ecoando, foi ecoando, e aquela coisa foi saindo, cara, de uma forma, onde o nosso organismo tava cantando aquela música automaticamente. Todo Poderoso Timão! De repente, eu falo, é uma coisa muito louca, isso aqui arrepia. Então, olhar pra tudo aquilo e, enfim, me arrepia até hoje, só de lembrar. E aí eu comecei a sentir aquele arrepio que eu tô sentindo até agora, né? A responsabilidade de estar representando o Corinthians, a nação corintiana, os nossos torcedores. Os caras escutavam isso, sentiam, na função deles ali, jogando futebol, o que a gente tava sentindo na arquibancada. Isso era muito bom. Eles abriram o bandeirão naquela arquibancada do Maracanã. Uma loucura! Aí, a torcida do Vasco, você viu que ficou um silêncio no Maracanã, todo mundo falou, de onde saiu isso? E aí, de repente, como é, ooooh! Todo Poderoso Timão! Aquele mantra! Eu nunca tinha ouvido esse grito de guerra e ele tomou conta do estádio desde uma hora e meia antes da partida, até depois, e ele era o mantra do avião de volta. Aquela música ecoava no Maracanã, que era uma coisa impressionante. E... Era uns três andares, tinha um corintiano, foi uma invasão muito grande. Então, ele podia baixar um pouquinho quando o Corinthians pegava na bola e, mas quando o Vasco pegava na bola e tentava atacar, a gente aumentava a voz, cara, a gente fazia aquilo estremecer e eu lembro que um olhava pro outro e falava, cara, Corinthians, nós vamos ganhar essa porra, vamos lá, vamos pra cima. E ooooh, todo Poderoso Timão, pra mim, vai ficar marcado eternamente. E foi aquele negócio, né, o jogo, o jogo um pouquinho tenso, os dois times não tinham tantas chances e dava pra ver mesmo que o jogo ia pros pênaltis mesmo, ia ter jeito. Aquele empate lá em 0x0, agoniante, prorrogação, Edmundo me erra, Edmundo Baggio, erra o gol, o fichu da, com alegria, meu. Eu sofri tanto que na hora que o Dida sai andando, eu não entendi nada, né, o Edmundo perde o pênalti, o Dida sai andando, eu fiquei meio travado, falei, mas será que fui eu que errei nas contas, é campeão do mundo, o Dida sai andando assim, não, era campeão do mundo mesmo. Lá vai Edmundo, Lá vai Edmundo, partiu, pra fora, Corinthians, primeiro campeão do mundo! É delírio, é soro, é lágrima, nas artibancadas do Maracanã. Vamos, vamos Corinthians, nessa torre, vem e morar. O Japão, sei lá, cara, eu falo do Japão, aqui, de novo, prometi que eu não ia, acontece o seguinte, a gente, você tem sonhos na vida, né, eu sempre quis ver o Corinthians, no Japão, né, será uma coisa antiga, queria ter visto o Corinthians, campeão da Libertadores, e depois que você tem filhos, né, eu tenho dois meninos, você tem o sonho de falar, pô, quero ir no estádio com os moleques, né. Nesse dia, o meu pai, ele me levou numa feira de videogame, aí quando a gente tava assim, a gente ir embora, eu já tava muito feliz, ele, pra completar, ele falou que a gente ia pro Japão. Eu tenho 25 anos hoje, há mais ou menos uns 20 anos atrás, quando eu comecei a entender de futebol, e ter o sonho do Corinthians ganhar Libertadores e ir pro Japão. E eu sempre tive comigo que eu ia, eu ia, eu ia, e acabou coincidindo de conseguir. Eu vendi terço, adesivo, chaveiro, fiz rifa, e com tudo isso daí, eu consegui arrecadar, em torno de uns 10 mil reais, pra pagar a minha passagem, do meu filho, e ainda eu paguei uma passagem do moleque do departamento de bandeira, pra ajudar aí, a molecada que não tem, financeiro aí. Tinha ganhado a Libertadores, o cara com uma necessaire, falei, Du, preciso do, você me ajuda, cara, eu quero ir pro Japão. Falei assim, mas como eu posso te ajudar? Ele falou, ó, eu tô pedindo dinheiro pra todo mundo, que eu posso, você se via, que era uma pessoa humilde, e todas as pessoas que me deram dinheiro, eu ponho um clip, e escrevo quem foi. E aí ele tirou um bolinho, e aí tinha lá, cinco reais, fulano, dez reais, fulano, não sei o que, Edu, isso daqui não é pra sacanagem, velho, daqui o que eu quero é ir pro Japão, e eu vou dar meu jeito. Então começou várias histórias, os atletas acompanhar essas histórias. A galera, vamos pro Japão, vamos pro Japão, e eu, tipo, não vou pro Japão, tô desempregada, não vou, você vai de qualquer jeito, a gente vai dar um jeito, a gente paga, você paga em 2013, 2014, e você vai. Arranjei o emprego, a primeira coisa que eu falei pro meu chefe, quando ele veio me contratar, é que eu tinha uma viagem marcada, em dezembro. E eu conversei com a minha chefe, e ela até, meio que se emocionou, na hora que, que eu falei, da oportunidade, e ela vai, não perde a chance, e, fui no banco, consegui o empréstimo, e, consegui pagar tudo. Meu, era cada história, uma mais um, rapaz que sofreu acidente, de moto, ficou todo, quebrado, na época, o cara foi mesmo assim. Eu comprei uma motinha pro meu filho, fui testar ela, fui dar uma volta com ela, o cara foi mudar de faixa, acabou, no inverno, porque a moto era baixa, passou por cima de mim, que não deu tempo de anotar nada. A primeira oportunidade que eu tinha, de falar com o médico, perguntava se, se eu tava, se eu tinha condições de ir pro Japão. Aí ele, pô, meu, vamos falar da sua saúde. Falei, não, quero saber se eu tô, né, se eu já tô, zero pra ir pro Japão. Ele falou, vamos ver da que tá lá. No início, eu tava meio naquelas, eu falei, putz, meu, vai ser punk, será que eu, porque o médico já deixou bem avisado. Vou te liberar, mas, meu, tô te liberando, não te liberando, porque, Deus o livre guarde, quebrar qualquer pin, qualquer coisa que quebrar na sua perna, e uma veia estourar, e entrar uma gordura sequer na sua veia, você entra em óbito na hora. quebrou de novo o FEMU lá. Chegando aqui, ele teve que operar de novo, a operação foi maior, mas, se eu tivesse no lugar dele, eu faria a mesma coisa, eu ia com a perna quebrada, eu ia com a cabeça enfaixada, o braço, se tivesse cadeira de roda, tivesse na UTI, meu, esse jogo aí era pra ressuscitar do caixão, e tá lá, são coisas que, não dá pra explicar o que é corintiano, e a gente tava preocupado de criar uma responsabilidade excessiva nos atletas, falam, porra, nós estamos representando esses caras, Deus que me livre guarde, acontece alguma coisa que eles não esperam, vai ser uma puta decepção pros caras, na vida deles, vai ser uma baita decepção, só que a gente tentou encontrar um equilíbrio, do positivo pro negativo, se passar demais do ponto, às vezes pode prejudicar os atletas, embora eles tenham que saber também, dessa responsabilidade, mas qual é o ponto? Aí o Tite é um cara excepcional pra isso. Se nós não vencermos, vai ser pra uma equipe melhor do que nós, mas não falta de mobilização do seu técnico, da sua equipe de trabalho. O momento que materializou a invasão, foi na sexta-feira à noite aqui em São Paulo, foi curioso que inclusive eu mandei mensagens para um monte de amigos meus, e eu falei, vocês não acreditam no que está acontecendo. Eu quando vi aquilo, eu por amostragem, eu tenho até distorção profissional pra calcular isso, quando eu vi o que estava acontecendo em Pumbica, eu falei, isso vai ser maior do que Maracanã em 76. Aplausos 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 A gente esperava que tivesse um grande número de torcedores no aeroporto. Mas quando o ônibus começou a andar e os caras em caravana começaram a seguir a gente, em cima do carro, em cima da moto, o cara de pé, a gente começou a entender o que ia ser aquilo, o que ia acontecer no aeroporto. E ali parecia um estádio, os caras estavam em cima da grade, afastados, a gente via corintiano até não enxergar mais o horizonte, tinha muita gente gritando, batendo no ônibus, tinha gente em cima do ônibus, gente em cima da van que levava o material, uma imagem assim que fica muito presa, muito guardada na nossa cabeça. E isso durou uns 3, 4 dias, a gente discutiu isso entre nós, jogadores. No voo, chegando em Dubai, depois no outro voo, indo para o Japão, a gente brincava. Não vai dar para descer se a gente ganhar esse campeonato, porque os caras vão parar o avião na mão. Você olha no semblante dos caras, quando eles olham, e são caras experientes, são caras que já viveram várias coisas no futebol, viveram grandes ambientes, grandes jogos. Você fala, meu, o que é isso, cara? Como a gente pode explicar um negócio desse, para os nossos filhos mais para frente? Eu falo assim, grava. Grava é porque isso não vai ver mais. Você vai já ver isso aí, não? Caralho! Olha aquilo lá, meu. E outra coisa, atrasaram o nosso voo, porque as comissárias não imaginavam que acontecesse isso. E elas vêm no horário natural, as comissárias. Só que nós entramos por outro lado, e as comissárias entram pelo saguão, tal, faz aquilo lá. Só que elas não conseguiram. Não conseguiram. A gente, no avião, não tinha uma comissária. Eu falo, mas cadê as mulheres, meu? Tem que estar aqui servindo a gente, tem que estar apoiando, tal, não sei o que. Não. Aí o comandante falou, falou, olha, olha, nós não conseguiram entrar até agora, porque o que a torcida fez lá, não deram tempo, não conseguiram. Atrasou o voo, e elas chegaram mais tarde, o voo saiu um pouquinho mais tarde. É coisa de curitiano. E na hora foi muito isso, assim, vamos jogar pra caramba. Ganhar ou perder faz parte. Agora, jogar bem só depende da gente. A percepção que o Paulo André teve foi de que os torcedores foram lá dizer, vai lá, vai mostrar o que é o Corinthians. Só eu tava indo fazer bate e volta mesmo, só pra final. Eu fui, vi a final e voltei. Tá muito em cima da hora, essa empresa aqui tá te pedindo, sei lá, não sei quantos mil reais, 10, 12 mil reais. Falei, então tá bom, então vê dia 12, no dia da semifinal. Saí do trabalho, fui pro aeroporto, peguei o voo às 11h50 da noite, na quarta-feira, cheguei em Nova York, às 5 da manhã, 5 e pouco da manhã. Então eu vou nessa aí, vou no dia 12. Que horas que tem? Ah, tem 6 da manhã e tem meio-dia. Falei, então pode pôr 6 da manhã, eu vou na hora da semifinal. Peguei o voo às 6 da tarde, Nova York, cheguei em Tóquio, 10 e pouco da noite, na sexta-feira. Saí às 6 da manhã daqui. Corinthians! Saí às 6 da manhã daqui, o jogo começava 8 e meia da manhã. 8 e meia eu tava voando, velho. Fui direto pro hotel, cheguei no hotel, era 1 e meia da manhã, de sexta pra sábado. Passei o dia em Tóquio no sábado, domingo o jogo. Eu desci lá, tipo, 11 da noite, já do dia 15, ou seja, eu tava menos de 24 horas da hora do jogo. Saí do jogo, fui pro hotel, tomei um banho, peguei minha mala, fui pro aeroporto, 6 e meia da manhã, de domingo pra segunda. Eu peguei o voo, voltei pra São Paulo. Eu cheguei em São Paulo 10 da manhã. Peguei um táxi e fui pra trabalhar. Até a hora que eu fui entrar no avião, acho que foi lá que começou a cair a ficha. A gente tá indo pro Japão, cara. Tô indo pro Japão, cara. Vou atravessar o mundo. Eu tava indo pra Nova York e a maioria do pessoal que tava naquele voo estava indo pra Nova York, mas na verdade estava indo ver o Corinthians em Tóquio. Mas naquela mesma noite, o voo que tava saindo pra Dubai tinha uma maioria de corintianos e os voos que saíam pra Europa também tinham uma maioria de corintianos. O aeroporto tava ocupado por corintianos. Se você chegasse no balcão das companhias aéreas, você ia perceber que a maior parte dos passageiros das primeiras classes eram corintianos, das executivas eram corintianos e das econômicas eram corintianos. O que mostra essa enorme abrangência do Corinthians. Até a aeromoça do avião onde a gente tava perguntou, curiosa, falou, mas quem são vocês? Vocês se vestem todos igual? Aí alguém explicou lá, não, a gente tá indo pro jogo de futebol. Ela falou, ah, então vocês são atletas? Aí todo mundo deu risada. Ela falou, ah, somos torcedores. A mulher falava, mas vocês vão atravessar o mundo por causa de dois jogos de futebol pra ver? Mas não é assim. Ela falou, vocês são loucos. Eu disse, você acertou, aqui tem um bando de loucos, né? Salve o Corinthians de tradições e glórias mil. Tu és orgulho dos esportistas do Brasil. Bora, ó, pó, pó. Seu passado é uma bandeira, seu presente. O comandante falando, pedindo, implorando pra gente não fazer nada com o risco do avião e que ele era corintiano e falando, vai Corinthians, aqui é Corinthians. E aí a hora que ele falou isso, ele ganhou a rapaziada e a gente deu uma acalmada no avião e não fez tanta uê. O avião pousou em Madrid. Ficamos 12 horas em Madrid. Peguei o microfone, olhei pros lados assim, cara, deu esse vídeo aí. Olhei pros lados assim, com certo receio, né? Vou mandar um beatbox aqui, cara, não sei o que vai dar. Certo, senhoras e senhores, aqui é o comandante Fernando Pereira, todos os ouvintes, 12, 13, 13, 13, com destino a... Corinthians! Então, se eu olhava um, olhando pro outro e falava assim, aquele empurra-purra pra chegar logo na primeira placa escrito Welcome to Japão, Welcome to Tóquio, pra tirar foto na primeira placa e postar já no Facebook, mandar pro pai, mandar pra mãe, mandar pra quem fosse pra falar, meu irmão, eu cheguei, tô no Japão. Primeira nota que eu publiquei dizia assim, chegou o personagem do Mundial, a torcida do Corinthians. Você do outro lado do mundo, encontrar tanta gente, irmã Nata, por um objetivo, o corintiano, ele tem um pouco dessa coisa de você se identificar, você nunca viu o cara na vida e o cara se identifica como corintiano. um monte de gente chorando assim, um rapaz mostrou o cartaz do filho e a camisa do filho dele que assim, o filho dele morreu duas semanas antes do jogo, o filho dele morreu de câncer, mas mesmo no hospital, o rapaz falou aqui, o filho dele, falou, pai, se eu não for, o senhor vai ter que ir porque o senhor tem que me representar, e o pai foi, sabe, o pai foi, até me arrepia isso aí, cara, e o senhor, eu vi todo mundo abraçando lá, o senhor lá, é muito louco, né, cara, essa coisa que o corintiano ele te proporciona, você abraçar um desconhecido, afinal, eu abracei o senhor também, eu me senti tocado pelo choro dele, também chorei. Eu cheguei no hotel, pô, só tinha corintiano, de manhã, fui tomar café da manhã, pô, a língua oficial do hotel era o português. O café da manhã parecia convenção de empresa, eles fecham o andar, fecharam o quarto andar do Keio Plaza para a gente, nós tínhamos o café da manhã, todo mundo vestido com a camisa do Corinthians, o vai Corinthians virou saudação nas ruas. O vai Corinthians que já vinha desde a Libertadores, particularmente muito forte, em Tóquio, sem dúvida nenhuma, era a linguagem comum entre todos os corintianos e passou a ser o veículo de comunicação com os japoneses. E aonde você andava era japonês falando Paulinho, Danilo, vai Corinthians! Aí os caras pegavam os japonesinhos lá, gravavam, faziam os caras falar. Corinthians! 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 Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Porco! Na reunião que nós fizemos em Zurich, eles me deram um número de 10 mil torcedores, porque eles tinham um número oficial da FIFA, porque através do site eles tinham um certo controle. só que eu expliquei para eles, falei, gente, vou explicar uma coisa para vocês, não conte com esse número, porque vocês vendo pelo site os torcedores do Corinthians que comprou pelo Brasil, vocês conseguem. Só que tem corintianos espalhados no mundo inteiro. Todo esse pessoal que está comprando de fora pode colocar na conta do Corinthians. E eu falei, cara, os caras parecem uma coisa religiosa, as pessoas estão saindo de todos os lugares do mundo para chegar aqui na terra prometida para o torcedor do Corinthians. O campeão dos campeões Eternamente Deus é o seu sonho Oh, 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 oh Corinthians! Corinthians! E antes do jogo a gente começou a fazer uma batucada e andando para o estádio isso foi, para mim, foi a cena top das tops do que eu vivi no Japão. Porque eu não tinha dimensão de quantas pessoas tinham lá. Eu tinha escutado falar o consulado emitiu 10 mil vistos, 15, 5, 7. Só que uma coisa é você ouvir, a outra é você ver. Nós fomos de ônibus e era o ônibus do Vampeta que nós se apoderamos do ônibus do Vampeta. Então o ônibus ia cheio de garrafas de uísque, de vódeo e um frio que você não queira, não podia abrir janela, nada não, muito frio. 5 graus abaixo de zero. E nós tomando todas. E o Vampeta dá mais, dá mais, dá mais. Nossa, nós chegamos lá bem normal, quase anormal. Chegando com ônibus, eu falei, não é possível. Eu estava chegando no Paulo Machado e Carvalho. Eu não estava no Japão. Não estava no Japão. A impressão que eu tive era o quê? Tiraram as pessoas do Pacaembu, colocaram em Nagoya. É isso. Se você colocasse um sujeito, desse um remédio para um cara dormir, transportasse ele de um país para o outro, soltasse ele no estádio, acordasse o cara e disse assim, onde é que você está? Ele ia dizer no Pacaembu. Ficou mais ou menos convencionado pela quantidade de jornalistas que concordavam com esse número que eram 25 mil. Aí eu passei a admitir o número de 25 mil como uma coisa absolutamente plausível, porque plausível é, você não tem como ter exatidão, mas 25 mil corintianos em Nagoya já significava naquele dia a média de público no Pacaembu, no Campeonato Brasileiro, dentro de um estádio japonês. Para mim, o maior impacto foi no jogo da semifinal. E assim, quando a gente entrou naquele estádio batucando que eu olhei em volta do estádio e senti que eu estava ali, foi meio difícil controlar as lágrimas, é até difícil não se arrepiar contando. Quando o Corinthians entrou em campo em Nagoya, eu desabei, cara. Eu desabei, foi uma situação que eu perdi o controle, porque tocou aquela música da FIFA e o time do Corinthians entrou em campo e eu falei, meu Deus do céu, cara, nós conseguimos. Porque ele ficou doido de ele saber que ele viu finalmente o Corinthians no Japão. Caraca, velho, demorou, aguentamos piada, que não temos passaporte, que não temos visto, que ninguém conhece o Corinthians, que ninguém sabe quem é, que só ganhamos o Paulistinha, que só fomos ganhar o Libertadores 200 anos depois. Aí na hora eu vi o time entrar e eu falei, nossa, cara, o Corinthians está no Japão, cara. O jogo foi uma porcaria. O jogo foi uma porcaria. o Cruze não jogou nada. Foi um jogo extremamente difícil, extremamente tenso. Na verdade, o Corinthians fez um primeiro tempo razoável e o gol. E um segundo tempo péssimo e não tomou o gol. Gol! 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 Eu fui assistir o jogo entre Chelsea e Monterrey. Estive presente assistindo o jogo para ver os adversários. Aí organizamos, toda a delegação foi. Estou sentado ao lado do Tite, vendo o jogo, tal, e aí passa no telão a delegação do Corinthians, aqueles telões que tem e tal, e aí começa. Vai, Corinthians! No jogo, Monterrey e Chelsea? aí o outro lá embaixo. Vai, Corinthians! Aí começou, vai, vai, vai! Aí começaram a cantar o hino do Corinthians no jogo entre Chelsea e Monterrey, que não tinha nada a ver. Aí o Tite olhou para mim e falou assim, puta, só esses caras mesmo, né, Edu? O barulho que a torcida do Corinthians fazia atrás do gol oposto ao que estava a torcida do Chelsea era muito intenso. Para gritar, doutor, eu não me engano, Davi Luiz é corinthiano, para gritar Corinthians, para gritar pá, 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 pá. Então, foi, de fato, marcante. O Chelsea jogou quinta-noite, na sexta-tarde nós fomos treinar. Ele juntou todo mundo numa sala, assim, numa sala de vidro, até com o campo em Yokohama. Ele não tinha falado depois do jogo do Awale, então aquele foi o primeiro dia que ele começou a falar. Ele falou, vocês estão de parabéns, nós passamos de fase, eu entendo a pressão que vocês receberam, o ombro de vocês estava pesado, o meu também estava, eu senti pressão, nós somos humanos e isso faz parte. Agora, afinal, a responsabilidade é dos caras, nós não temos nada a ver com isso. Só que nós vamos fazer igual fizeram nós, vamos olhar dentro do olho dos caras e nós vamos dentro deles. E começou a gritar, começou quase a chorar, assim, começou todo mundo a querer que o jogo fosse ali. depois veio o Fuck You Chelsea, que é uma, acho que é uma pérola de como se nascem espontaneamente slogans, ideias. Quem inventou o Fuck You Chelsea, eu não sei, mas foi uma maravilha ver aquele estágio, dizer, Fuck You Chelsea, não adianta explicar para os poucos ingleses que tinham lá, que a gente sabe que é Chelsea, mas para rimar tem que ser Chelsea, né, é, é. A chegada do jogo, chegando no estádio, você já via a gente saindo da estação no metrô e gritando Corinthians, já via o movimento diferente. Era Maracanã 76. A torcida do Corinthians cantava aquela música... Vamos Corinthians, esta noite teremos que ganhar... Vamos Corinthians, esta noite teremos que ganhar... Quando você entra no estádio, o som do estádio é tão bacana, acústica do estádio, que no vestiário você já começa a escutar. Temos que ganhar... Puta, hoje vai ser a coisa mais linda do mundo. Vamos Corinthians, esta noite teremos que ganhar... Vamos Corinthians, esta noite teremos que ganhar... Eu lembro o pessoal da organização tentando informar para a gente qual que era o lugar, o assento, que tinha que torcer sentado, que tinha que ficar quieto de vez em quando. Cara, ali eu me transformei, eu olhei para o cara e falei, pelo amor de Deus, cara, isso aqui é jogo do Corinthians. O dia que um time japonês for jogar no Brasil, você torce do seu jeito. Aqui tem 30 mil corinthianos e nós vamos torcer a nossa maneira. Os japoneses que não estiverem satisfeitos, eles saem do estádio, cara. Nós não precisamos dos japoneses, cara. Nós trouxemos 30, 35 mil corinthianos para cá. A gente se posicionou alinhado com o Chelsea e eu estava ansioso, eu queria subir logo, eu queria que o jogo começasse. E quando o cara da FIFA autorizou que a gente pudesse subir a escadaria rumo ao campo, eu olhei para cima assim e tinha uma luz, parecia o céu. Para mim era o céu aquilo lá, parecia que eu estava indo para o paraíso. E a música da FIFA começou num som muito forte, uma música bonita. E acho que no meio da escada já comecei a escutar a torcida gritando e fazendo aquele barulho. A hora que o Corinthians entra, os atletas começam a entrar e você vê os atletas de um lado, do Chelsea e do outro. A bandeira da FIFA, que, porra, mundial de clubes, era de se emocionar realmente. Subi, pisei no gramado. A minha ideia é que tinha 200 mil corinthianos naquele lugar, porque o barulho era estrondoso. Dava eco, a gente escutava as músicas. Você via que tinha muito torcedor do Corinthians que fez muito sacrifício para ir. Cara, tem cara que vai pagar essa viagem aí para uns bons anos ainda, né? Cara que chegou lá, que não tinha dinheiro para sair, para ir passear, para ir comer, para dar um rolê num lugar bacana. Mas você fica pensando que, sei lá, 60, 70% talvez ali, acredito, pelo volume de gente. Não eram pessoas que, pô, você via que os caras suaram sangue para estar lá. E aí você vê e fala, pô, que injustiça, né? Que sacanagem, todos esses caras aí atravessaram o mundo 20 mil quilômetros, pô, não vão ver o Corinthians campeão. Eles não merecem, cara. Aí eu pensei isso e aí, pô, meu filho, 10 anos, pô, o frio, enrolado numa bandeira, com o gorrinho do Corinthians, enrolado, me abraça e fala, nós vamos ser campeão, porra! Puta! O PVC me chamou lá na tribuna, me botou o fone. O Everaldo Marques, que estava aqui no Brasil, me perguntou duas coisas. Primeiro, porque eu estava rouco, porque eu já cheguei rouco. Aí eu dei uma disfarçada, né? Falei, ah, porque está frio aqui. E depois, quanto ia ser, eu falei, eu lembro até as palavras que eu falei, eu nem falei Corinthians, 1x0, né? Eu estava tão crente que era subentendido o que eu ia falar, que eu nem falei o nome do Corinthians, eu falei 1x0 vitória, gol de Paulo Guerreiro. É inacreditável como um corintiano é diferente. Quando o Corinthians começa a tocar aquela bola, Alessandro, Chicão, o Chicão manda aquela bola para o Paulinho, o Paulinho, de calcanhar, passa para o Jorge Henrique, o Jorge Henrique cabeceia. Nesse momento, na cabeçada do Jorge Henrique, eu olhei um pouquinho a Gaviões da Fiel. E, sinceramente, a hora que eu olho a porra da Gaviões da Fiel de fundo, eu olhei exatamente o gol do Basílio de 77. A emoção que eu senti ali, na cabeçada do Jorge Henrique, para o Paulinho, de volta, ele avançando, errando o primeiro drible, sobrando para o Danilo, o Danilo batendo, a bola espirrando, voltando. Na hora que, sinceramente, na hora que o Danilo chutou aquela bola, a bola voltou, o Guerreiro subiu de cabeça e veio a imagem do Vladimir. O Vladimir pegando e cabeceando aquela bola. Eu tinha certeza que a bola do Guerreiro ia dar na trave e ia voltar para o Paulinho, camisa 8, fazer o gol. Alessandro dominou, girou um pouco mais atrás, deu para Chicão, Chicão é gente, tocou no comando para Paulinho, soltou para Jorge Henrique, para Paulinho, dominou, fintou, limpou, largou para Danilo, fintou, bateu, defendeu, o goleiro desceu, tocou, Guerreiro, é gol! 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 Gol do Corinthians! Pô, tinha que ser um cara chamado Guerreiro para fazer o gol, né? Na hora do gol, meu Deus do céu, fez o gol. Comecei a chorar, 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 o Donizete já pegou minha amuleta, jogou lá no meio dos gaviões, aí eu correndo, Donizete, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Todo mundo, perninha também, tirou a perna dele, jogou a perna dele para cima, aí já nessa ele foi apoiar, ele já estava sem a perna, foi apoiar, apoiou o Nimeão com a perna quebrada, a gente caiu para trás, tem aquela dor do caramba, aí terminou de quebrar, velho. Gol! 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 Para variar, jogo do Corinthians, né? A gente ganhou, graças a Deus, um novo ídolo, o São Cássio. Aquelas bolas, cara, os ataques do Chelsea, eram um atrás do outro, e a cada defesa do Cássio, a gente um olhava para o outro e falava, cara, é nóis, cara, é Corinthians, se essa bola não entrou, esse título é nosso, irmão, esse título é nosso. E até que, por volta do final do jogo, aquela torcida já gritando, bicampeão, porque a emoção já estava saindo, já estava lá, todo mundo já estava sentindo na pele que a gente era campeão, eu resolvi ligar minha câmera. E, porra, superstição, né, cara? Eu liguei porque eu falei, pô, eu preciso registrar esse momento. E na hora que eu liguei a câmera, eu comecei a filmar o finalzinho, bem nessa hora o Chelsea rouba a bola, começa a tocar a bola, a bola é alçada, e eu, por ação de segundos, eu penso na minha cabeça, eu vou desligar a câmera. Não, eu vou deixar filmando, vou desligar. E na hora que eu deixo ligado, aquela bola vai quicando, ela passa pelo Fábio Santos, ela passa pelo Cássio, os dois erraram, e sobra para o jogador do Chelsea, bate com o java. E a hora que o juiz fala que é tiro de meta, eu consegui soltar um pouco a minha voz. E começo a falar, acaba, juiz, acaba esse jogo, pelo amor de Deus. Filha da puta, acaba, cuzão, acabou! 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 É campeão, caralho! É campeão! É campeão, é campeão, é campeão, é campeão, é campeão do mundo, caralho! É campeão, é campeão do mundo, caralho! E a torcida do Corinthians deu um show à parte, né? Isso não é porque nós estamos fazendo o documentário da torcida, mas sinceramente o que eu vi foi uma coisa que não existe no futebol, ninguém vai ver, quem viveu, viveu, quem não viveu, vai ficar vendo a história, ver o documentário, que não vai ver mais. Só se o Corinthians for de novo para outro lugar. Pedisse para você, para mim, para qualquer um corintiano fazer um roteiro, ele não ia fazer. Perfeito do jeito que foi, não foi. Vai, 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 vai! Vai! Aaaaaaah! Aaaaaah! Oh oh oh